E aí galera, eu acho que estamos aqui com o World Box, estamos vendo aqui a cidade de Hiroshima, que dessa vez não levou a nuke, mas mano, olha isso, os caras estão evoluindo bem, hein, olha os campos de arroz aqui, olha os rice fields do Japão aqui, beleza, né, galera, estão evoluindo de boas aqui, vou até, hum, gnomos, meus grandes amigos, nunca confiem neles, é sério, nossa senhora, os caras estão se expandindo com uns doidos aqui, olha esses gnomos. Ixi, já era, já era a outra província de Nagasaki que tinha aqui, nossa, os caras foram humilhados por gnomos, japas, mano, cadê essas katanas, velho, usem elas, os caras são humilhados por gnomos, beleza, tem um bosque aqui, ué, que que é isso? Ah, uma terra de elfos, legal, os caras tomam hidromel aí, delícia, hum, legal, um bosquezinho pros elfos aqui, legal, podem morar aí de boas elfos, mas beleza, né, tá tudo beleza com as civilizações aqui, o rio que tá cheio de piranha pra manter o controle, pra manter o controle de fronteira, tipo, Toda essa margem aqui, desse lado do rio é de Hiroshima, desse outro lado é da outra galera aqui, beleza, tem um vulcão aqui do Japão, já é normal, cercado por geijos, pra não ter incêndio, pra manter o controle de fogo, beleza, né. Vou aqui avançar um pouco o tempo pra ver como é que dá, mano, quero ver todo mundo guerreando, tipo, os gnomos podem se aliar com os elfos aqui, que os elfos são de boa, né, são criaturas mágicas igual os gnomos, se bem que os gnomos são criaturas mágicas, mas eles são meio que do mal, eles são meio que do mal, eles gostam de arrumar treta com a galera. Um exemplo, o Nagasaki, né, que perdeu a sua pequena colônia, ou província aqui, eu chamei do que quiser aqui, nessa parte aqui, coitados dos japas, os caras é humilhados por gnomos, mano, vocês sabem o que é ser humilhado por gnomos, mano? Opa, olha só as casinhas dele, troco de árvores, os caras gostam de árvores, legal, é, parece que eles cortaram um pouco de árvores, mas eles replantam, legal, elfos, legal a sua atitude aí, podem evoluir de boas aí, ó. Vou até, ó, vou até ser um deus bom aqui pra eles, ó, vou dar uns recursos naturais pra eles, ó, como uma pedrita aqui, um ouro, eu destruí o arbusto, eu destruí o arbusto de comida dos caras, eu tô atrapalhando eles, e um, pera, deixa eu colocar os minérios tudo aqui, ó, um ferro aqui, pronto, deixa eu replantar o arbusto deles, né, que os caras vão morrer de fome, eles não sabem fazer plantação ainda, eles têm que aprender, as civilizações aprendem com o tempo. Caramba, os caras tão construindo casa doidado, véi, mesmo que sejam barraquinhos, os caras tão construindo casa doidado. O que é isso? Vocês não gostavam de árvores? Um elfo traidor, um elfo traidor na legião dos elfos. Nossa, mano, tá evoluindo a galera de boas aqui, vou ver, pera, o que é isso aqui? Índios, pera, pântano unido, ó, os ogros, nossa juregue, mano, os ogros, os ogros vieram aqui, mano, e eles tão tomando esse pântano aqui, e os ogros são meio que a galera que não gosta de pais não, eles são igual os guiamos, só que eles tão tipo mais bom de brigar ainda. Os caras são fortes, os caras são fortão, nossa senhora, a província de Hiroshima sopra, ó, olha esse campo de arroz, véi. Mano, vai virar um gulag isso aqui, a galera tá trabalhando igual uns doidos aqui. Pera, meu, 152 de população, Hiroshima tá doidado aqui, véi. Os caras vão pegar essa armadura inteira do rio aqui, eles não pegaram ainda que eles tão preguiça. Tem um monte de minérios pra eles aqui, ah, esses minérios atrapalham, tá, deles expandir, se vocês quiserem fazer um controle aí. Primeiro, coloque piranha se for uma fronteira de rio, e outra, coloque pedras aqui pra manter um pouquinho o controle de fronteiras, pra deixar a galera evoluir bem com os elfos aqui. Eu coloquei pedras aqui pra impedir os gnomos de atacarem logo os elfos aqui, os doãos doidos. Eles tão minerando ali, eles tão fazendo o que podem ali. Parece que os elfos nem se interessaram com os minérios que eu pus ali. Mas, mano, eu vi o elfo traidor que ele derrubou uma árvore. Os elfos, aqui tá na descrição deles, que eles, tipo, gostam de árvores e odeiam os orques, que na verdade são os ogros, né, só pra ficar muito legal. Ah, não, velho, olha os gnomos atacando aqui, ó. Vai, galera, expulsa esse gnomo, expulsa. Não, 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 não. Eles vão destruir a vila desse jeito. Mano, vai, elfos, vai, elfos. Venham sobre esses gnomos agressores. Vai, tirem eles das suas terras. Pare de vir gnomo, mano, meu Deus, os caras não param de vir. Nossa senhora, velho. Vai, elfos, vai, elfos. Mano, pare de vir gnomo, mano. Que isso? Nunca vi tanto gnomo vindo aqui. Vou morrer tudo, truxas. Deixa os gelfos em paz, gente. Deixa os carinhas tomar hidromel aí de boa. Ô, só porque eles são carinha dos nórdicos aí, só porque eles são nórdicos, nossa. Mano, não vão atacar os caras, velho. Vocês são raros de conseguir. Eu demorei 20 mil anúncios pra conseguir vocês, e vocês vão... Vou deixar uns elfos trabalhando aqui. Não, gente. Não vai se expandindo assim, não. Nossa, já tá morrendo todo mundo. Mano, para de vir gnomo. Nossa. Coitado dos elfos aí. Nós vamos ser massacrados pelos gnomos se eu não fizer alguma coisa. Aí, galera, eu voltei aqui e resolvi o problema desses gnomos atacando aqui, simplesmente construindo um muro. Sim, eu construí um muro aqui com pequenas montanhas aqui. Aí, beleza, né? Só pra impedir os gnomos de atacarem os coitados dos elfos, velho. Deixa os elfos em paz, gnomos. Só atacando o Nagasaki aqui, que os caras tão bravos agora. Os caras... O Nagasaki tá tão pistola com os gnomos que eles perderam aqui pros gnomos, que o cara, tipo, começaram a ter fio, a doida. A doidado, mano. Começaram a equipar todo mundo com o catenho. Os caras tão prontos pra invadir igual os mongóis aqui. Enquanto isso, no pantano do Shrek. Panto no nido Shrek. Meu Deus, olha o nome disso aqui. Também temos Hiroshima, tá? Vamos ver o que vai dar, né? Fiz uns negocinhos aqui pra ajudar os elfos. Mano, se bem que... Mano, a plantação deles é roxa. Onde já se viu a plantação roxa? Ah, mano... Sai, gnomos! Meu Deus do céu, velho. Ah, vão morrer tudo, gnomos. Vão morrer tudo. Não quero nem saber. Vai, elfos! Vai, elfos! Mano, vocês vão tirar esses gnomos daqui. Bem que Nagasaki podia atacar os gnomos agora, hein? Já que os caras tão em guerra contra os elfos, mano. Era só deixar os elfos em paz, gente. O que que os elfos fizeram pra vocês, gnomos? O que que os elfos fizeram pra vocês? Eles só tão se defendendo. Se vocês continuarem atacando, vocês são os bestas. Vai, galera. Volta, volta, volta pra onde vocês... Volta pra onde vocês estavam. Não, não. Aí, galera. Como eu ia dizer, eu tinha ajudado os elfos aqui. Colocando uma barreira de montanha aqui. Minérios. Pra galera ficar mineirando de boa e não atacar os elfos. Mano, os elfos não são de briga. Eles não são de atacar a galera só. Se os caras atacarem eles primeiro. Aí, os caras ficam pistola e atacam de volta. Mas, tipo, eles não são muito de guerra, assim. É, se essa barreira de montanha, os mineiros não funcionar, eu coloco, tipo, um mini rio aqui. Desvio um pouco do rio aqui. Coloco água pra galera. Até eu vou colocar até algumas terrinhas pros elfos expandirem. Como essas daqui, ó. Eu quero que eles se expandam pra cá. Não pra cá ou pra cá. Os caras, mano... Ah, esses elfos, hein? Não dá pra ter ideia, não. Aí, beleza, mano. O que eu tô mais preocupado é, tipo... Que o pântano do Shrek aqui pegou um lugar muito bom. Os caras pegaram um lugar muito bom. Que não vai ter ninguém perturbando eles. Ou seja, os caras podem dominar isso aqui tudo de boas. Tipo, o Nagasaki tá aqui em cima. Só com raiva contra os gnomos. E os gnomos tão aqui... Né, atacando todo mundo sem querer saber de nada. Enquanto aqui Hiroshima só tá se expandindo. E tipo, fiz esse rio, pô. Só pra impedir Hiroshima mesmo, véi. Se eu fiz isso com Hiroshima, por que não conseguir gnomos, né? Beleza, né? Vamos continuar aqui, né? Tomara que nenhum elfo comece a morrer aqui, atacando os caras. Se essa barreira de montanhas não funcionar... Ou vou é com a tática do rio e com piranhas mesmo. Pra impedir a galera de avançar um no outro. Aí, tipo, se os elfos forem querendo se expandir pra cá... Ou vou movendo as montanhas ou o rio aqui pra cá, né? Só pra ajudar os elfos. Aí eu pauso o jogo, faço uma reforma no cenário e pronto. Deixa os caras se expandirem. Olha só. Fizeram a plantação. Deixa eu ver que plantas que eles plantaram. Certeza que a rua isso também é igual os caras. Todo mundo planta... Aí, galera. Como que as montanhas não estavam funcionando? Eu pus aqui um rio mesmo. Pus um riozinho aqui pros caras não... Os caras se expandirem. Vou colocar piranhas aqui pra ser a guarda costeira. Porque as piranhas ajudam demais. A controlar essas invasões dos caras aqui. Até tem um update de barcos. Eles começarem a evitar as piranhas. As piranhas funcionam aqui. Pra quem quiser fazer as civilizações. Por fronteiras controladas, né? Entre aspas, assim. Os caras conseguem invadir. Só que com poucos caras. E não vai morrer tanto cara. Agora, se vocês forem nada nesse rio. Só pra invadir os outros. E vão... Vão levar as bocanhadas de piranha aí, filho. Pra ficar esperto. Tipo, ou você fica de boas ou tenta invadir. Leva a bocanhada de piranhas. Espero que os ovos não sejam tão burros de mergulhar no rio de piranhas. Aquele G7 inicial desse jogo é meio ruim ainda. Que os caras, tipo, eles não... Não tem alianças assim entre civilizações. Isso é só total war mesmo. Tá. Tá tudo de boa aqui, né? Aí, galera. Eu voltei aqui. Tô aqui no app que eu faço minhas thumbs. O Pixel Lab. Quem quiser ele é só comentar que eu dou o link pra vocês baixarem aí. E, tipo, não dava pra gravar no jogo aqui. Mas eu, tipo, fiz tipo as fronteiras aqui pra thumb aqui, ó. A fronteira de Hiroshima. Dos elfos. Os Nagasaki aqui. Os gnomos aqui. Os orques aqui. Eu fiz um lago aqui. Eu fiz um rio aqui. Cercando aqui com piranhas. Pra galera não atravessar, como vocês viram no vídeo. Espero que esse truquezinho funcione. Fique bonitinho assim o mapa. Que, tipo, o rio já tá bonito. Essas divisórias aqui do rio. E, olha. Se for assim no futuro, a galera com esses territórios vai ficar bonito o mapa, hein? Essa aquarela de cores, ó. Vai ficar top. Vai, beleza aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se inscreve no canal. Até mais e... Falou!